E aí moçada, é o seguinte, eu sou o André e estou começando mais um vídeo para o canal. Galera, se você é novo, deixa o like e se inscreve no canal aí. E como prometido aí, vamos abrir todas as surpresas que tem em nossa caixinha aí. Então, vamos ver aqui. Lembrando que temos 124 surpresas aí. Já vem que nós ver o que tem dentro dela aí. Antes, vamos vir aqui. Galera, tem um novo evento aí do PES aí que tem alguns dias que está... Como um evento online aí, que é jogando com seleções aí. Galera, eu estive pensando aí, vocês querem que eu traga jogando com seleções aí. Tipo aqui, eu vim aqui no modo online aqui, vim no desafio 2 aqui. E é selecionar uma... Selecionar algum país aqui para nós jogar. Tipo, Alemanha, Bélgica, Espanha. A Espanha aqui é uma das mais fortes e tem um time quase todo bola preta aí. País de Gales jogar com o Bélgica aí. Portugal jogar com o Cristiano Ronaldo aí. Galera, se você quer que eu jogue com seleções aí, é só deixar o like e escrever aí embaixo. Que eu posso estar trazendo aí para vocês. Galera, vamos receber todas as nossas recompensas aí. E vamos ver com quantos GP nós vamos ficar aí. Lembrando que nós estamos com 808 mil GP aí. Vamos lá, receber tudo aqui. É bastante coisa, hein? Vamos lá, vamos receber tudo aqui. Vamos vir aqui. 79 mil GP, 90 moedas MyClub, 5 olheiros e 25 itens aí. Eu acho que esses itens não vou conseguir receber tudo porque minha caixa está cheia já. Galera, como eu falei aí, não deu para receber tudo aí. Mas vamos gastar algumas coisas aí e depois nós recebemos o resto. O primeiro que nós vamos fazer aí é quebrar o limite de alguns jogadores. Então vamos botar aqui o nosso time principal aí. Vamos vir aqui, alterar o time aqui. Vamos colocar o nosso time principal aí. Isso. Esse aqui é o nosso time principal aí. Galera, eu estou querendo fazer a quebra de limite aí agora do Pongi Bai, que é um dos melhores meio-campos que tem no jogo aí. Está no nível 33 e eu estou querendo levar ele até o nível, até o overall 90 aí. Então é um dos melhores meio-campos aí, ó. Tem um chute bastante forte aí, 90 de força aí. Velocidade, ele é bastante veloz também. Então vamos quebrar o limite dele aí para ele chegar no overall 90 aí. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. É, agora sim, ó. 90 de overall. Vamos ver as habilidades dele. Agora ficou monstro, hein. Deixa eu pegar ele aqui. 90 de overall. Aí sim, hein. Olha, deixa eu ver a força do chute dele. A força do chute não subiu muito aí, mas a velocidade subiu aí. Impulsão aí, ó. Resistência, equilíbrio aí. A velocidade subiu bastante aí. Está a velocidade 79 e explosão 83 aí. Então, esse é o Pogba. Então agora vamos quebrar o limite de outros jogadores aí. Galera, o outro jogador que eu quero quebrar o limite aí é do Bonucci. É um dos melhores zagueiros do jogo aí. Então vamos quebrar o limite dele. É um dos melhores zagueiros. Vamos lá. Agora sim, hein. Xerife. 90 de overall, hein. Vamos ver aqui as habilidades dele, hein. Vamos lá. Habilidades aí do Bonucci, hein. Bonucci. Recuperação de bola aí, 91. A velocidade aumentou um pouco e subiu para 75 aí. Olha, ó. Cabeçada aí, ó. 87. Caramba. Habilidade defensiva aí. 94. É um belo zagueiro, hein. Um dos melhores zagueiros do jogo, hein. Então vamos pro ver nosso time aqui. Tá, só falta dois jogadores aí para ficar com o overall 90 aí. Que é o Hummels e o Verratti. O Verratti também que é um bom jogador aí. Precisa estar chegando no overall 90 aí. Mas então agora vamos fazer um ball open. Galera, nosso ball open aí tem que contar de novo com aquele bugzinho de 13 segundos aí. Tomara que ele dê certo, hein. Galera, lembrando aí que só falta 2.000 GP aí. Na verdade, 1.500 GP aí para nós chegar à marca de 900.000 GP aí. Falta pouco, hein, para nós fazer nosso ball open aí. 1.000.000 de GP. Então, continue assistindo os vídeos aí que logo, logo sai o vídeo aí. Então vamos vir aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Tem 5 silver e 1 gold. Vamos abrir primeiro o silver. Não, primeiro o gold. Vamos ver o que tem aqui. 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 Vamos ver o que tem aqui.